Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso projeto Polícia Penal que engloba Polícia Penal do Piauí, Ceará, Goiás e pelo visto foi anunciado mais dois concursos de Polícia Penal no Brasil Polícia Penal da Bahia e Polícia Penal da Paraíba. Acredito que na carreira policial este ano o foco maior vai ser concursos de Polícia Penal então é uma carreira muito interessante, tá? Eu já fui policial penal, já trabalhei aqui no presídio regional aqui de Minas Gerais eu entendo bem como é que funciona e digo pra vocês, é uma experiência interessante você tem ali um trabalho que vai te trazer uma estabilidade, uma boa remuneração e falo pra vocês pessoal, muito do que você ouve falar por fora é muito diferente da realidade lá por dentro é um trabalho que você tem ali uma diversidade de realidades você tem muitas realidades ali de pessoas diferentes que você tem contato, de presos por exemplo e isso faz com que você tenha uma maior experiência de vida eu acho que é uma atividade muito gratificante eu sou muito grato por ter trabalhado na Polícia Penal aqui em Minas Gerais e digo pra vocês, foi uma excelente experiência eu saio aqui pra Polícia Civil porque saiu a oportunidade, foi logo após que eu fui chamado, né? eu fui fazer a Cadepol, mas sou muito grato aqui pelo tempo que eu trabalhei na Polícia Penal, tá? gostei bastante, tá? Eu tive várias experiências e foi um período ali que apesar das dificuldades que tem muita dificuldade, foi um período que eu gostei demais então eu digo pra vocês ah, eu estudo pra carreira policial, mas não sei se meu foco é Polícia Penal não sei se eu vou me dar bem cara, faz a prova, né? faz a prova, as matérias não são muito diferentes é uma boa experiência vai treinar pro TAF de qualquer forma se for chamado, cara fica um mês, vê se você gosta, né? vê se é uma experiência gratificante, é um bom salário tem uma estabilidade não é esse bicho de sete cabeças que dizem a realidade lá dentro é diferente tem muita dificuldade, muita mesmo isso é a verdade, tem muita dificuldade que quem aqui tá aqui fora não tem conhecimento mas acredito que é melhor arriscar ter essa experiência do que de fato abdicar dessa oportunidade, tá? então eu digo pra vocês tá estudando pra carreira policial e viu essa oportunidade? tente, tente, estude, não faz mal, tá? tente mesmo, se arrisque que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar dessa carreira e claro, né? da estabilidade do salário que tem em cada um desses órgãos, tá? então feita essa apresentação eu sou o professor Fagundes, professor de redação, tá? na aula de hoje eu trouxe uma aula muito interessante um modelo de redação sobre o fim da saída temporária um debate sobre segurança pública que eu falei com vocês recentemente é um tema forte de cair eu não sei se vai cair na Polícia Penal da Piauí mas pode cair no Ceará não sei se vai cair no Ceará mas pode cair no Goiás e isso vai no diálogo até Paraíba, até Bahia por quê? porque é um tema muito forte, pessoal e vocês tem que ter ali um argumento dois argumentos bem definidos um posicionamento claro sobre esse tema então eu digo pra vocês prestem atenção no aula de hoje que é muito interessante e eu trouxe um modelo de redação pra vocês, tá? na próxima aula eu penso em trazer mais um modelo de redação sobre inteligência artificial penso que é muito proveitoso esse tema porque o eixo tecnologia está em alta em carreiras policiais então por isso que eu vou trazer também um modelo de redação sobre inteligência artificial e digo pra vocês testemunha pra carteira policial concurso de Polícia Penal e se inscreva aqui no canal e segue lá no Instagram porque vai ter mais vídeos pra todos esses concursos aí de Polícia Penal do Brasil e se você tem interesse em curso intensivo vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar com preço promocional, tá? então vamos lá, pessoal tema, fim da saída temporária um debate sobre segurança pública redação modelo, né? pessoal, esse tema são dois posicionamentos que você pode ter um ou outro ou você pode ser a favor do fim da saída temporária ou você pode ser contra, tá? esses são os únicos dois posicionamentos que você pode ter na redação ah, professor, eu quero ficar em cima do muro não faça isso redação dissertativa argumentativa você precisa ter um posicionamento claro desde o início do seu texto, tá? então é importante você definir seu posicionamento nessa redação eu estabeleci uma tese que seria ser a favor do fim da saída temporária eu até digo pra vocês se vocês querem ver o modelo de redação sendo contra vocês escrevam aqui embaixo porque eu penso eu que seria mais proveitoso trazer um tema sobre inteligência artificial do que um novo modelo de redação sobre o mesmo tema, tá? eu acho que seria mais proveitoso trazer sobre inteligência artificial mas fica ao critério de vocês deixe um comentário aqui embaixo do que vocês preferem, tá? o modelo de hoje eu trouxe o posicionamento sendo a favor do fim da saída temporária então vamos lá vamos estabelecer aqui um debate primeiro falando sobre a introdução a introdução, pessoal como você sabe você tem uma estrutura predisposta, né? primeiro, você tem que contextualizar o tema você tem que apresentar o tema pro leitor o corretor tem que entender a temática que você está escrevendo então essa é a primeira parte é você contextualizar apresentar o tema pro corretor posteriormente você tem que mostrar o que? a problemática do tema e sua tese a professor, problemática? sim, todo tema tem um problema ali que você pode trabalhar é interessante que você ponha isso no seu texto e logo após ou junto, né? você pode fazer também junto você apresentar o seu posicionamento que é a tese, né? seu posicionamento, sua opinião então a introdução sempre deve conter contextualização problematização e tese tá bom? então vamos lá vamos ver a primeira parte contextualização a prática da saída temporária também conhecida como saidão tem sido objeto de intenso debate no contexto do sistema penal brasileiro e de fato, né pessoal sempre que saem ali as datas da saída temporária você tem notícias de investe jornais falando, olha saída temporária saidinha, saidão o que for todo ano é o mesmo é as mesmas capas de jornais é até cansativo tá? mas isso é claro, pessoal é imprensa ditando o que você pensa ditando ali o debate na sociedade tá? então vamos continuar enquanto alguns defendem sua manutenção como oportunidade de ressocialização outros sustentam que sua abolição é essencial para preservar a segurança pública então a partir daqui eu defini perfeitamente qual é a contextualização do tema gente o principal debate é o que? de um lado quem é contra o fim é porque pensa na ressocialização e tem bons argumentos para isso, tá? argumentos científicos do outro lado quem é a favor do fim é porque tá pensando na preservação da ordem pública certo? e também tem bons argumentos para isso porque você tem em torno de 56 mil presos que saem todo ano e cerca de 5% não voltam isso dá cerca de 2.600 presos 3 mil por aí né? aí você pensa é um número pequeno mas assim acontece em tragédias quando isso ocorre a última foi o sargento aqui que foi morto por uma dessas pessoas que não voltaram dessa temporária então de fato é algo a ser discutido para preservação da ordem pública tá? mas aqui eu apresentei o tema para você eu contextualizei perfeitamente mas perceba você consegue ver meu posicionamento até aqui? só até esse ponto preto aqui você consegue ver? não consegue ver? porque de fato eu não apresentei o meu posicionamento mas agora eu vou apresentar perceba nesse sentido olha conectivo nunca se esqueça de colocar conectivo é plausível afirmar que o fim dessa área temporária emerge como uma medida necessária para salvaguardar a ordem social e garantir a eficácia do sistema de justiça criminal gente opa fiz errado é o seguinte pessoal fiz errado de novo quando eu coloco assim emerge como medida necessária implicitamente eu coloco minha opinião claro que eu não posso escrever nesse sentido eu sou a favor do fim da série temporária eu não posso fazer isso porque é pessoal demais a redação é a terceira pessoa tem que estar escrita ali de forma impessoal só que nós vamos apresentar nossa tese com certas técnicas e uma delas é você apresentar de forma implícita e aqui eu apresentei olha o fim da série temporária emerge como medida necessária basicamente estou dizendo minha opinião só que em terceira pessoa e aqui basicamente estou falando da questão da ordem social e garantir a eficácia do sistema de justiça criminal então basicamente apresentei o tema e também problematizei e apresentei minha tese isso é a introdução pessoal se você escrever isso aqui dá cerca de 5, 6 linhas é o que você deve escrever nada mais que isso agora vamos ver que o desenvolvimento no desenvolvimento eu vou desenvolver meu argumento então eu vou primeiramente pensar qual que é meu argumento meu argumento é x beleza como esse argumento relaciona com o tema relaciona da seguinte forma explique isso explique como o argumento seu se relaciona com o tema você tem algum dado estatístico você tem algum exemplo algum repertório alguma consequência tem coloque mas sempre deixe claro a relação desse exemplo dessa consequência desse repertório com o seu argumento tá bom então vamos lá em primeiro lugar perceba em primeiro lugar porque é o primeiro desenvolvimento e o conectivo necessário é crucial reconhecer que a saída temporária pode representar um risco significativo para a segurança pública então o meu argumento é a questão da ordem pública aqui você percebe basicamente que esse é meu argumento e eu debato aqui principalmente a questão da ordem pública só que agora eu tenho que explicar por que é um risco significativo por que você diz isso eu não posso soltar essa informação para você eu tenho que explicar essa informação e eu continuo isso ocorre porque parte dos indivíduos que se beneficiam dessa medida são condenados por crimes graves perceba gente eu vou pausar mais vezes porque eu quero explicar parte por parte parte dos indivíduos gente todo todo preso que sai em série temporária ele cometeu um crime grave não não alguns sim outros não então eu falar parte dos indivíduos eu estou correto agora se eu falo isso ocorre porque os indivíduos que se beneficiam dessa medida são condenados por crimes graves eu estou sendo generalista eu estou generalizando a situação e isso é um erro básico eu não posso cometer o erro básico de generalizar demais então eu tenho que colocar parte dos indivíduos tá e eu continuo as quais expõem a ordem pública na sociedade perfeito e eu continuo para explicação conectivo de novo nesse sentido permitir que tais pessoas retornem temporariamente ao convívio social pode expor a população a perigos desnecessários minando a confiança na capacidade do estado de proteger seus cidadãos e isso acontece pessoal o caso mais trajo recentemente foi do PM mas você percebe que cada vez mais que ocorrem essas saídas temporárias parte da população se sente insegura com isso e o papel do estado é prover essa segurança e se o estado se as pessoas estão insatisfeitas inseguras é porque o estado não está cumprindo seu papel social tá então de fato mina a confiança da capacidade do estado de proteger seus cidadãos tá e agora eu vou fazer um desfecho no meu desenvolvimento um desfecho conclusivo portanto o fim da série temporária se apresenta como uma medida preventiva essencial para evitar potenciais danos à sociedade é tipo assim gente vou concluir aqui pronto concluo o que foi dito concluo que isso é a medida essencial para evitar mais danos mais riscos mais crimes tá pra sociedade esse é o ponto aqui principal do nosso argumento um aqui não tem nenhum repertório você não tem citação você não tem exemplo você não tem consequência você não tem dados taxísticos pode fazer isso pode até está errado isso aqui não é repertório isso aqui é argumentação por que eu fiz isso? porque eu quis trazer um argumento melhor explicado e pra isso eu precisava de todas as linhas do desenvolvimento se eu fosse utilizar uma citação aqui eu teria menos linhas pra isso então eu quis utilizar todas e por isso eu não trouxe nenhum repertório tá bom? perceba que isso aqui é o argumento tá pessoal? vou deixar até riscado aqui pra vocês perceber e olha o segundo ponto de novo aqui não é repertório tá? é o desenvolvimento dois vamos ver qual argumento que eu vou utilizar além disso é preciso considerar que a saída temporária nem sempre cumpre seu propósito de promover a ressocialização dos indivíduos condenados então o segundo argumento é a questão da ressocialização é porque é o seguinte pessoal a ressocialização aliás a saída temporária ela pode promover a ressocialização? sim porque o preso precisa conviver na sociedade ele precisa ter essa etapa de convívio com a sociedade porque ele ficou anos fora desse convívio então ele precisa ali passar por essa etapa ali pra voltar a ter esse convívio voltar a ter essa experiência pra de fato emergir um regime aberto por exemplo só que a questão é sempre a gente pode dizer que a série temporária promove a ressocialização? não porque a ressocialização não é só com uma medida são diversas políticas públicas política de educação de leitura de trabalho principalmente de trabalho pessoal o pessoal fala preso tem que trabalhar tem mesmo mas você está falando mais do mesmo porque a LEP já diz isso está claro na LEP na lei de execução penal que o preso tem que trabalhar e se você entrar no presídio você raramente vai encontrar algum deles que não querem trabalhar ah professor você está sendo aí bonzinho demais não eles podem ter má fé podem ser que alguns ali tenham má fé ou mais tudo bem mas ali ninguém quer ficar trancado na cela 24 horas por dia 7 dias a semana eles ali querem a maioria posso te garantir querem um trabalho querem um trabalho com faxina querem um trabalho como limpar questão de grama querem um trabalho de tricotar o que for eles querem nem que for uma hora por dia sair daquela cela porque a mente humana não consegue e eu não estou falando de papo de bom ou mal não estou falando de papo de o que acontece na realidade só que o Estado raramente dispõe de medidas de trabalho para esses presos se você pegar um presídio ali um que eu trabalhar mesmo tinha 1300 presos gente nem 100 trabalhava nem 100 trabalhava acho que muito menos que isso na verdade então o Estado é ausente em promover uma das principais medidas de recitalização então falar que acabar com a ressocialização é o principal ponto na questão de recitalização é mentira porque não é a principal medidas é uma delas porque é um vasto caminho vastas são diversas medidas para promover a ressocialização do condenado então o Estado pode mexer com outras medidas pode tirar uma mas conceder outras e o principal ponto trabalho e educação que falta muito nos presídios muito mesmo principalmente o trabalho e eu continuo isso ocorre porque em parte dos casos a liberdade temporária é utilizada de forma irresponsável com alguns detentos envolvendo-se em atividades criminosas durante o período de permissão nesse sentido observa-se que a saída temporária pode na verdade perpetuar um ciclo de reincidência minando os esforços de reabilitação e reinserção social isso de fato pode acontecer e eu deixo claro que é parte dos indivíduos eu deixo isso claro não pode analisar é parte dos indivíduos mas é algo que a gente também tem que considerar a gente não pode fechar o olho e acreditar somente na bondade também não podemos fechar os olhos e acreditar somente na maldade tá bom? e eu continuo isso aqui é a argumentação tá? assim ao abolir essa prática o sistema penal poderia direcionar seus recursos para estratégias mais eficazes de reabilitação como programa de educação e capacitação profissional de fato tá? isso eu posso falar uma vez teve tava tendo um curso profissionalizante para presos eu não sei como é que fala aquele pessoal que mexe com com soldando objetos que mexe com aqueles equipamentos de cortar ferro essas coisas soldagem eu não sei como é que fala tá? eu esqueci aqui fujo de minha mente mas eu acho que vocês entenderam né? que cria que cria barras de ferro etc esse tipo aí eu esqueci o que é que fala né? e teve esse curso né? gente abriu 15 vagas 15 vagas pra pra esse curso no presídio tinha 1300 presos o que que é 15 vagas? você entende o que eu tô falando? é tipo um programa de fato que e vai ajudar essas 15 vagas aí todo mundo queria né? mas só um pequeno grupo ali minúsculo conseguiu se tivesse uma oferta maior com certeza ali mais a gente queriam tá? então esse é o desenvolvimento 2 que eu exponho um argumento relacionado com o tema explico ele e faço um desfecho conclusivo agora conclusão pessoal a conclusão perceba conclusão eu vou retomar minha tese porque eu tô concluindo o texto então eu tenho que retomar minha opinião meu posicionamento eu posso fazer uma proposta de intervenção ou eu posso fazer uma síntese dos argumentos veja bem nesse tema aqui é interessante eu promover uma proposta de intervenção? olha, talvez não porque eu coloquei meu posicionamento e nesse posicionamento eu não preciso propor uma solução pra ele eu posso muito bem concluir o texto apenas sintetizando os argumentos e é isso que eu fiz olha aqui portanto o fim da série temporária emerge como medida imperativa pra promover a segurança pública e fortalecer o sistema de justiça criminal de novo o que eu fiz aqui apenas retomei meu posicionamento ao abolir essa prática o estado demonstra seu compromisso em proteger seus cidadãos e em buscar formas mais eficazes de ressocialização dos indivíduos condenados então basicamente aqui fiz uma síntese dos argumentos e vou concluir logo através de medidas firmes e responsáveis será possível construir uma sociedade mais segura e justa pra todos que é o final feliz a utopia é o desfecho crítico você faz um final feliz no final do texto diante do que você concluiu tá então basicamente essa é a conclusão principais pontos da conclusão fique atento retomar a tese nunca nunca se esqueça de retomar a tese retome seu posicionamento tá outro ponto ou promova uma solução ou faça uma síntese dos seus argumentos um dos dois ah professor eu quero fazer uma proposta de intervenção então lembra dos três Q's quem o que e por que como assim professor gente vou fazer uma proposta de intervenção quem vai agir quem vai ser o agente o que vai ser feito por que vai ser feito qual a finalidade disso lembre dos três Q's tá e caso você vai sintetizar os argumentos você faz uma síntese ali e conclua seu texto tá basicamente isso é o modelo de redação que eu expliquei pra vocês nesse tema pretendo criar um próximo tema sobre o próximo modelo de redação sobre inteligência artificial tá é pessoal encerra aqui essa aula se você tem interesse em curtir a ação pra Polícia Pinal de Ceará ou Goiás ou Bahia ou Paraíba eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês podem entrar em contato comigo também no WhatsApp tá preço promocional pra vocês eu encerro aqui essa aula eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau tchau